Antes das facções chegarem em São Paulo, por exemplo, as treta era entre as quebradas, né? Um traficante brigava com o outro, uma quebrada e outra. Então a gente via a gente morrendo toda semana, todo dia, era sofrido, parça. Até pra mim ir pra escola, assim, eu via umas imagens, uns bagulho, tipo, mano, eu falava, mano, água na geladeira, aí você ia no caminho da escola, passava na viela, ia ver alguém morto. Chegava na escola, você ia estudar como? Você passando por todo esse bagulho. Chegar na escola, você vai se concentrar o quê? Eu não deixava nem... Mano, eu era revoltado, eu era... Mano, eu era aquele maluco meio encrenqueiro. Brigão? Jogava os moleques no lixo. Naquela época que os moleques faziam uns desenhos no Headley, não sei o quê lá, uma vez chegava uns moleques aí, mano, desenhava uma flor, não sei o quê lá, então eu vou regar, jogava. Porque em uma época eu comecei a... A gente sempre foi desmerecido, as pessoas sempre riam de nós. Preto, eu curtia um rap, às vezes eu já usava uns black, usava umas tranças de raiz, os caras ficavam atirando aí, tinha uma prima minha também usava, os caras falavam, Andressa aí, Andressa, e Andressa? Passou uns anos, os caras do pagode tudo de trancinha, todo mundo, eu falei, e aí, tio, e Andressa, onde é que tá? E dói, hein, truta, fazer rasteirinha? Não, eu sempre fui... Mano, eu ia, eu assumi o bagulho da cultura preta e ia assumir isso. Então, tinha o hip-hop na veia, tio. Eram vários grupos de rap, o Racionais sempre era o último. A gente dava seis horas da manhã, o Racionais entrava no palco. E nesses eventos rolava muita treta, às vezes os caras se matavam lá dentro, às vezes o segurança matava a gente lá fora. Chegou uma época que em São Paulo era proibido fazer evento de rap. Não tinha. Aí foi isso daí, foi dois mil e pouquinho já. E aí, o Crioulo e o DJ Dandel começou a rir nos MCs na Zona Sul, na Robert Kennedy. E aí o Pentágono era o grupo que eu tinha, em 2001 eu fundei o Pentágono. E aí a gente era um grupo alternativo, underground mesmo, assim. Nós misturava com reggae, com música brasileira. Só que nós não tinha espaço. Nós ia colar com os caras que eram do Rap Gangster, os caras falavam, não, você é muito mochilinha nas costas, a galera do skate, não dá. Mochilinha nas costas. E aí não conseguia tocar na rádio, não conseguia fazer feat. Aí nós começou a fazer nossas próprias festas, parça. Aí o bagulho foi indo. Quando foi ver, nós lançamos um clipe no YouTube lá, de uma música chamada Na Moral. Que é nós subir na favela, assim, nós mapeou as vielas, era 5 MC. Nós ia trombando nas vielas e acabava lá em cima do morro o bagulho. Nossa. Aí foi ver, nós lançamos o bagulho indicado ao VMB, concorrendo com Racionais, Marcelo D2. Aí nós já foi começando a ganhar o mundo. Primeiro show fora de São Paulo, Joinville. E aí foi indo, irmão. Uma construção sem parada. Era uma outra realidade, tio. O bagulho ficou proibido. Aí a Rinha era um lugar que cabia 150, 200 pessoas. Só que o Pentágono tinha um nome grande. Um nome grande, assim, um respeito, né? Não um nome grande, não foi grande. Na verdade, pra época era. Porque o rap, se a gente não tivesse vivido essas coisas, não era possível estar acontecendo o que está acontecendo hoje. É bem aquilo que o Blue falou aqui do... Do pavimentar a estrada pra galera passar, mano. É o filho. O Globo falou assim, ó. O rap não tinha pai, não tinha mãe, eu adotei. Não tinha nada. Então não veio dar tapa na orelha do meu filho e achar que tá bonito. É, o bagulho aí... Essa frase marcou, mano. Essa frase marcou. O bagulho, mano, era sinistro. Vocês estavam lá, mano. Eu tava lá. Eu matei as onças pra vocês virem brincar no parque. Tchau, 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 tchau.